Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui para ajudar você a resolver um problema que às vezes acontece no contact em qualquer livraria. E eu vou te mostrar aqui como é que resolve. Muitas vezes você vai abrir a livraria e aparece essa mensagem aqui. E aí se você clicar aqui embaixo, a livraria fica desse jeito e não abre, não toca. Como resolver isso? Isso acontece porque a pasta está em um lugar diferente do que foi salvo na hora que criaram a livraria. Isso não é nenhum defeito, nada impossível de resolver não. Você vai fazer o seguinte, você vai arrastar aqui, um toque antes. Já salva a livraria na pasta que ela vai ficar. Porque se você remover a pasta de lugar, se você pegar, por exemplo, a pasta que está na livraria e trocar ela de lugar, vai acontecer isso com todos os timbres, com todas as livrarias. Então já salva no lugar correto, ok? Salvou no lugar correto a pasta da livraria? Jogou aqui, deu esse problema, você vai vir aqui em Browse, For Folder aqui, meu inglês é péssimo. Clicou, você vai na pasta que a livraria está, ok? Ó, Classic Pianos, tá? Que é o nome dessa livraria. Só vai clicar na pasta, ok? Não vai abrir ela nem nada. E vai clicar aqui em Open. Aí ele vai começar aqui a procurar os arquivos que ele não está encontrando, ó. Abriu a livraria, tá vendo? Carregou. Tá, deixa eu esperar carregar. Já está tocando, tá vendo? Feito isso, tá? Para não acontecer de novo, você vai vir aqui e vai salvar, ó. Save As, tá vendo? Já está o nome dela aqui. Já está lá na pasta, tudo certinho, beleza? Você vai dar um Save aqui e ele vai perguntar se é para substituir. Você coloca aqui sim, Replace, né? Substituir. Ok. E aí é só esperar ele terminar de salvar. Pronto. Aí agora que salvou, se eu fechar aqui, ó, e abrir de novo, ó, ele já abre direto, tá vendo? E aí fica resolvido o problema. Tá bom? Um abraço para vocês, espero ter ajudado aí e até o próximo vídeo.